Entra o Murilo Benício comigo, dá o look no Murilo Nossa, me senti pelado com esse look Como é que tem essa experiência, Murilo? De policial, pô, tá uma vida com traços de personagem muito grande Ah, é uma delícia, né? A gente, quando se propõe a ser ator, a gente brinca dos dois extremos desde quando a gente tá começando a estudar Então, quando você consegue transpor isso e viver fazendo policial, o mocinho, o bandido e o engraçado Pô, é aí, você tem a vida que pedir o adeus E como é que tá esse personagem especial? Nossa, tá muito engraçado Tá muito engraçado porque a gente brinca de uma forma com que a gente tá todo mundo ali Tentando fazer com que essa cena que já é hilária fique melhor ainda Ontem foi hilário, foi uma pancadaria no estúdio Como é a moda pra ti? O que tem no teu close? Hoje tá super básico, de modo geral é sempre básico ou tem o momento paletó, por exemplo? Eu já vivi muito momento paletó, muito momento não tão confortável assim E aí depois de dois filhos você fica meio velho e você quer conforto na vida Então eu quero ficar confortável Então a minha moda é jeans, é tênis, é uma camisa meio surrada Mas tem momento paletó, tem momento tudo, tem momento chapéu Raríssimos momentos chapéu, mas tem Eu adoro a moda, não me aprofundo mais porque eu sei que é uma coisa muito complexa Mas se você quiser se aprofundar aí que você descobre o quanto ignorante que você é Então eu fico só no meu basiquinho Mas eu desejo toda a sorte do mundo pra vocês Tá bom, abraço Abraço, tchau, tchau